Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E vocês estão esquecendo muito de deixar o like aqui no vídeo Então, por favor, lembra de deixar o like, porque é muito importante mesmo Senão vai acontecer igual as outras séries, galerinha, séries do meu avô Boruto Vai acontecer tudo o que aconteceu com ele, vai acabar Simplesmente, eu não vou mais me ver, não vou mais ver o vovô Chas Não vou mais ver o meu pai, não vou mais ver ninguém se vocês não deixarem o like, beleza? Aí eu não consigo fazer nada, galerinha, se vocês não deixam o like e não estão apoiando Então vamos apoiar, deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra dois amigos seus Porque aí sim a série vai continuar e a gente vai ter muito mais episódios, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal E não liguei muito pra voz do meu bisavô Chas Que ele tá muito doente, o Trevinho tá muito doente, galerinha Então entendam isso, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo Agora essa vilha vai descobrir o verdadeiro poder meu Agora nem você, nem ninguém pode salvar essa vilha Tá me ouvindo, caroto? Para, você prometeu que eu ia ficar no controle Para, para, não faz nada com ninguém, por favor Eu vou conseguir te expulsar do meu corpo E eu nunca mais vou confiar em você pra nada, tá me ouvindo? Nunca mais eu vou confiar em você pra nada Ai, você é tão ingênuo, tão ingênuo, tão ingênuo Mal pode esperar as coisas que eu vou fazer com seus queridinhos bisavô e papai Não, não faz nada com eles Olá, bisavô Hã? Cadê você? Oi, bisavôzinho, tô aqui Você Você não é o caroto normal, né? Claro que eu sou Ai, bisavôzinho Ai, que docinha de você Ai, meu Deus Ah, você é mesmo? Eu sou Tem certeza? Sim Ah, nossa Nossa, que coisa Por que que eu tô sentindo um chakra maligno em você? Porque eu não sou o seu netinho Eu não sou ele Eu só vou acabar com você Olha o que você fez comigo, minha voz Olha como é que tá minha voz agora Você tem sorte de você estar vivo ainda, tá me ouvindo? Você tem sorte de estar vivo Você tá ferrado, sabia? Tá vendo a sua casinha? O que você vai fazer? Tá vendo a sua casinha? Não 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 ouze A sua querida casinha? Não Não Bivô, por favor, detém ele Eu não consigo Para com isso, para Eu não consigo fazer nada Ele controla o corpo, Bivô, por favor Lembra dos momentos bons com seu pai Mesmo que foi poucos, eu sei, mas Lembra alguma coisa Eu preciso controlar esse corpo Para de tentar me controlar Para de tentar me controlar, Saruto Se não você sabe o que vai acontecer com seu bisavôzinho querido, né? Você sabe que eu posso controlar esse negócio dentro dele, né? Para ele ficar mais mal Fique mais mal agora Caruto 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 Se eu jogar uma coisa em você, muito poderosa, você ficaria triste comigo? Não, claro que não, claro que não Eu posso jogar uma coisa poderosa em você? Como se você fosse conseguir fazer isso comigo, né? Você não vai deixar? Eu não, eu não sou o Caruto que você conhece, eu não sou ele Caruto, se prenda Meu Deus Caruto, se prenda Eu não vou deixar... Caruto Vou sim Sabe por que, Sasuke? Por quê? Porque você acaba de jogar um meteoro na sua própria filha Não, não Não, você tá fazendo minha cabeça, eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Ah, isso vai ser engraçado Pô, ficando louco, não Não, isso vai ser... Volta pra lá, volta pra lá Isso vai ser engraçado quando cair na sua filha Adeus, filha Não, não E tudo isso provocado por você, Sasuke Você fez isso com a minha cabeça, você fez isso com a minha cabeça Você Adeus, filha Adeus Não Adeus Não Não Olha o que você fez com a sua própria casa Eu nem precisei me esforçar pra destruir nada Seus olhos Seus olhos são um monstro Usado para o mal A única pessoa que teve o olho universal conseguiu ir usar para o bem Como você tem um olho universal que faz isso com o mal Agora olhe para os meus olhos, Sasuke Olhe para os meus olhos Olhe pra eles Você tem que enxergar a bondade Olhe pra eles e venha o seu passado Por que você está fazendo isso, irmão? Para Para O seu pior pesadilho O seu pior pesadilho Para 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 Não, isso, 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 não, 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 isso é um genjutsu Isso é um genjutsu Para Você Fez passar um genjutsu Sabe o que eu vou fazer com você? O que eu vou O que você fez comigo? O que você fez comigo? Você vai notar logo Você não consegue nem se mover direito no caso do seu poder O que você fez comigo? O que você usou em mim? Você gostou? Cadê o meu poder? Cadê? Cadê tudo? O que você fez comigo? Cara, qual que é o seu problema? Você é muito poderoso, garoto Mas Você tem uma coisa na sua cabeça que você não estudou direito Me tira disso Estratégia de batalha Antes que eu acabe com você Me tira disso Antes que eu acabe com você Beleza, acaba comigo então Vai, acaba comigo Bate Por que você não Bate em mim Por que você não está funcionando Ah não Eu só vou dar um peteleco em você agora Olha Por que que isso doeu tanto? Olha uma coisa, hein Sua regeneração não está funcionando agora Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Tá me ouvindo? Eu vou acabar com você Pra onde você está me levando? Vou fazer questão de fazer uma coisa com você Desculpa, caroto Pra onde você está me levando? Pra onde você está me levando? Eu vou fazer uma coisa Saruto Cadê você? Vovô Saruto, vem cá Aonde? Peraí Eu vou fazer uma coisa Vou conversar com seu pai Você vai ficar parado aqui, entendeu? Você está me irritando Você vai ficar aqui Agora Agora Ah, você está sendo irritadinho, é? Você está me irritando muito Com esse seu papinho Ah, irritadinho dele Tchau Você está me ouvindo, caroto? Agora você vai voltar Ao controle E você vai fazer Eles tirarem isso da gente Está me ouvindo? Eu nunca vou fazer isso É até bom que agora a gente não tem poder Você não pode mais machucar ninguém Fica no comando, vai Eu odeio você Eu odeio você com todas as minhas forças Saruto Bivô? O seu pai ainda não vai vir Por causa que ele está muito ocupado Fazendo uma coisa lá Tá Tudo bem Mas você viu que eu voltei, né? É Eu estou vendo tua energia agora Mas não me tirar Dessa coisa que você fez Eu não vou tirar Nem se você pedisse de joelhos Eu não sei o que vai acontecer comigo Eu não sei o que vai ser de mim Só sei que eu não posso continuar com esse cara dentro de mim Vou falar uma coisa pra você agora Você vai tentar se aguentar ao máximo A ficar nessa forma, entendeu? Tá, tudo bem Talvez eu descobri um jeito de dividir vocês dois de novo Sério? Sim Como? É um disselamento antigo Ele é usado pra disselar coisas, tipo, grandiosas Como planetas, essas coisas Tipo, dividir em dois, entendeu? Por isso é meio que muito grande pra fazer com você Porque você é um ser meio gigantesco de poder, né? Mas tem algum perigo? Bom Tem um perigo de Meio que às vezes vir um pouquinho da parte ruim Na pessoa dividida, entendeu? Entendi Mas não tem nenhum perigo que eu Não posso suportar, então Mas tem também o perigo de, por exemplo, assim Uma mente de uma pessoa boa E no corpo da ruim E o corpo da mente da pessoa ruim E na pessoa boa, entendeu? Mas pelo menos seria o meu Minha mente, né? Controlando É Tá Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer, vovô Então vamos lá, então Vamos começar esse negócio Eu não li o que pode acontecer Calma, eu tenho que achar um totem ainda Sério? É, que é meio difícil, sabe? Mas relaxa Logo eu vou conseguir, tá? Tá Tudo bem O que eu fico fazendo agora? Que eu não tenho poder Eu não tenho nada Bom Tente se auto-refletir Falar com a pessoa que está dentro de você Pra ela não ser mais mal também Não tem como, vovô Esse cara é só maldade Ele não tem como fazer outra coisa Sem ser maldade É, então Tente misturar sua bondade, sei lá Ensine a ele Já que ele não tem nada Eu vou tentar Tá Enquanto você acha esse totem aí Sei lá, eu vou ficar por aí, tá bom? Tá bom Eu vou tentar achar aqui Tô indo Tchau 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 Você Não vai deixar ele separar a gente, né? É claro que eu vou deixar Eu não suporto viver com você Você é um peso morto dentro de mim, tá me ouvindo? Quando o meu alfim já for conseguir achar aquele totem Ele vai separar nós dois Eu não quero saber mais de você Eu vou acabar com você, tá me ouvindo? Acabar com você Eu vou começar com você